Em Cristal, um projeto conserva campo nativo e gera renda através do pastoreio rotativo. Os resultados do projeto foram apresentados em um dia de campo de pecuária familiar e preservação do bioma Pampa, que reuniu mais de 800 pessoas na propriedade de José e Vera Gonçalves. O projeto de manejo conservacionista em campo nativo por meio do pastoreio rotativo vem sendo desenvolvido há três anos pela CPFL, EMATER, SEMA e URGS. Dentre os objetivos estão o de demonstrar aos produtores rurais os benefícios social, econômico e ambiental de se manejar adequadamente e preservar o campo nativo para gerar renda aos produtores. Quando surgiu a possibilidade de a gente fazer esse projeto, o campo estava bem degradado. E como era campo nativo, o melhoramento do campo nativo, a gente se interessou e gostou muito do projeto. E está visível a diferença que está de três anos para cá. Melhorou muito e praticamente só com o podízio dos animais, a rotação de hipotrezas. Porque não precisou calcário, não investimos mais em adubo, nada. É simplesmente pela rotação dos animais que melhorou o campo mesmo. A melhoria do campo nativo com a distribuição em piquetes faz com que o gado crie mais peso. E isso também se reflete na melhoria da renda para o produtor rural. Essa parceria com o CPFL nos possibilitou ter recursos para colocar em prática uma proposta já construída junto com os pecuaristas, com a pesquisa, para que haja uma sustentabilidade no sistema, mas que haja renda também. A gente precisa que esses pecuaristas tenham renda para poder dar conta de deixar outra geração aí. Há três anos, a família Gonçalves de Cristal vem sendo beneficiada pelo projeto que foi feito pela IMATER e conta com investimentos da CPFL. Os Gonçalves implementaram 13 piquetes em 15 hectares, compraram um trator e instalaram um centro de manejo. Aliado a isso, o produtor tem feito também o melhoramento genético do rebanho. É um dos melhores investimentos, porque o que acontece? A inseminação artificial vai nascer em período curto e padronizar os animais. Então, isso melhora em todos os sentidos na hora da venda. Porque aí não tem aquele animal que nasceu há um mês atrás, o outro nasceu daqui a dois meses, diferença de tamanho. Em um curto espaço de tempo, nasce tudo e padronizados. E com uma raça melhor também. Os resultados foram apresentados no Dia de Campo de Pecuária Familiar e Preservação do Bioma Pampa, que reuniu mais de 800 pessoas em Cristal, na propriedade de José e Vera Gonçalves. Nesse Dia de Campo, a gente busca apresentar o trabalho que a IMATER desenvolve com o Pecuária Familiar, IMATER e seus parceiros. Nós aqui trabalhamos em cima do Bioma Pampa. Então, é mostrar como o pecuarista familiar pode ser o guardião desse bioma, através de um sistema de produção que é sustentável economicamente, ambiental e socialmente. O evento contou com seis estações, onde foram tratados os temas Bioma Pampa e o Campo Nativo, o pastoreio rotativo, sanidade animal, manejo reprodutivo, meio ambiente e sustentabilidade e sucessão rural. Então, procuramos mostrar a importância e diversidade do campo nativo, como é que se maneja esse campo através do pastoreio rotativo, sanidade das espécies animais utilizadas, tanto bovinos quanto ovinos, a proposta de sistema de produção de rebanhos de cria, onde a gente trabalha muito forte o manejo reprodutivo desses rebanhos, com o uso de ferramentas como a IATF, como é o caso aqui nessa propriedade, mas cento e poucas que a gente tem com esse manejo reprodutivo. Trabalhamos também, como tudo isso tem um equilíbrio ambiental, ou seja, a proposta vem junto ao Bioma Pampa, numa ideia de preservação, e encerramos o dia de campo num debate sobre sucessão rural. Antônio Pedro Gonçalves e outras dez famílias também participam do projeto e comemoram os resultados. A gente está fazendo, uma pena que está terminando o nosso projeto, mas estou cobrando a Sabina ver que vai comer moto. A gente tem que andar para frente, né? A gente tem que andar para frente, né? Obrigado.